Outra dúvida que aparece muito, o quinta geração é muito melhor que o terceira geração a ponto de valer um investimento um pouco maior? Eu não diria uma questão de... essa pergunta até ela está atrelada a que nós falamos anteriormente, é a tecnologia. Se você pegar países europeus, países mais envolvidos que o Brasil, já trabalham com essa tecnologia há muitos anos. Eu já trabalho com quinta geração desde 2007, quando a gente fez parte do projeto Ford Ranger com garantia de fábrica. Então, é uma tecnologia que já existe em outros países há muitos anos. No Brasil começou agora a querer aparecer, às vezes pessoas me ligam, Danilo, e essa nova tecnologia? Não é nova, já existe há um certo tempo. Então, ela vai acompanhar a tecnologia do carro. Então, a tecnologia do carro é multipoint de injeção de combustível, então você tem uma injeção também de gás. É como se você implantasse outro sistema de injeção em cima do teu carro para injetar o gás. Então, você acompanha a tecnologia, o desenvolvimento, com isso menos problemas, obviamente. Caso é que teve... tivemos alguns casos aqui no Brasil de carros que vieram de fábrica, como a Ranger com garantia de fábrica, o Siena Tetra Fur, que ainda tem muitas unidades aí rodando a gás. Então, né? E outros países que têm carro somente a gás. Saiu uma reportagem que tem uma motorização do UP, na Alemanha, se eu não me engano, que é a gás. Eu já vi um Honda só a gás americano, numa exposição, e é onde ele só abastece gás. Não tem outro tipo de combustível. Não vai gás nele, não vai nada, é só gás. É, e nos Estados Unidos também tem motores, a própria GM tem motores também só a gás. Então, é muito legal. Tem muita coisa para o gás natural no mercado sendo desenvolvido, mercado diesel também. Então, tem muita coisa boa na parte do gás. Porém, tem que colocar um equipamento que acompanha a tecnologia do carro. Então, essa é a questão. Às vezes você é seduzido por um equipamento mais simples. Mais barato. Mais barato. Aí você olha o contraste. Mas não é porque o quinta geração é mais caro. Aquele equipamento é mais barato porque ele não tem tecnologia nenhuma. É como se eu pegasse esse carro aqui e transformasse ele num carburador, entendeu? Então, eu estou abaixando a tecnologia dele e custa barato. Então, não dá para associar um com o outro. Um quinta geração é como se você comprasse um carro que vai te gerar mais conforto, tem o ar-condicionado, a direção elétrica. Então, o quinta geração vai te proporcionar mais economia, uma dosagem exata do que o motor precisa. Sim. E aí, acaba com aquele risco de mistura muito rica, muito pobre. Exatamente. Pode vir a dar problema no motor depois. É, você já acerta isso via software. Então, o carro fica redondinho trabalhando. Obviamente, alguns equipamentos têm algumas limitações. Então, requer um acerto melhor ou demora um tempo a mais para fazer um acerto. E outros equipamentos têm uma resposta melhor. E aí, você tem uma facilidade maior de acerto do carro, né? E aí, você tem uma facilidade maior de acerto. Obrigado.